Isso, olha o vídeo do João Vlogs, pô, irmão, vou te falar, pô, o vídeo do João Vlogs fraco, com todo respeito, João Vlogs, não faz um vídeo pra mim, não, igual o Daniel Penin, não, pô, tu fez um vídeo de 3 minutos de bagulho, mano, 3 minutos, pô, pô, eu já vi o vídeo dele, não vou ver, não, é, em 3 minutos eu falei tudo que o Felipe, não, não falei tudo que o Felipe falou, não, mas em 3 minutos eu falei de mim, do que eu faço e foda-se, foi a única acusação que eu tive, eu vou falar o que? Não, não, pô, abre aqui na, abre aqui pra não assistir, cara, eu vou falar o que? Falei do meu, e o resto eu falei live, caralho, acompanha minha live, mas não virou clipada pra ele, pô, ele não gostou, né, gente, não virou clipada pro canal dele, 3 minutos não dá, mas 3 minutos por causa, 3 minutos vira 8, vira um videozinho de reação, dá uma clipadinha, uma graninha a mais, é que dá pra render, viu? Pô, você podia ver, né, meu salário lá, eu falo que eu só recebo sem perca, mas tá tranquilo, o vídeo não foi pra ser editado também não, bonito, não sou jornalista, caralho, nem investigador, mas eu amo o caso, eu amo o caso, eu amo o caso, eu gosto dele, vai na contra, ele quer mais de 2 minutos é podcast, Ah, mas eu amo o caso, caralho, cê é louco, farpas? Não, não, cê é louco, farpas não, pô, chat, eu vou ser bem sincero pra vocês, mano, por que que eu fiz o meu video ali de on vlogs, tá? Bem sincero mesmo, bem sincero mesmo, eu tava curtindo, do nada estourou o bagulho, aí eu fiz um video, um video tipo, de 3 minutos que falou sobre a minha pessoa, quem eu sou, o John Vlog em si, que ele faz uma publi e que eu não ganho dinheiro da galera, tá ligado? Tipo, realmente, não, a Blaze falou que ia se pronunciar, tô esperando ele também se pronunciar, acredito que vai sair uma nota, então, é aquela parada, mano, coisa que eu já falo em live, eu não ia ficar repetindo, 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 tá ligado? Então é isso.